Olá, sou o Figueiredo Consultor e vou te apresentar Essencial Único de O Parfum, feminino da natura O poder das nossas escolhas Uma verdadeira obra de arte cocriada por renomados perfumistas Um buquê floral único que traz o coração do jasmin egípcio na forma mais pura e com suas notas mais nobres envolvido pela presença marcante da copaíba preciosa madeira da biodiversidade amazônica O processo de purificação de Essencial Único faz com que a fragrância fique mais rica e envolvente revelando a máxima sofisticação da natura a casa de perfumaria do Brasil Fragrância um buquê único que traz o coração do jasmin egípcio na forma mais nobre envolvido pela presença marcante da copaíba preciosa madeira da biodiversidade amazônica Essencial Único passa por um processo de purificação que destaca suas notas mais ricas e envolventes Gota olfativa saída Pimenta preta, cardamomo, damasco, ishi pink Corpo, jasmin egípcio, osmantos, frija, muguete, rosa, íris, paramela Fundo, cedro, vetiver, sândalo, copaíba, amber, vanila Dicas de uso todo mundo tem um jeito único de se perfumar Mas para aproveitar todo o potencial da fragrância nossa dica é que aplique em áreas como o punho, pescoço e atrás das orelhas Deixe o seu like, compartilhe, comente e inscreva-se no canal Se houver interesse clique no link que se encontra na descrição ou nos comentários